Um alimento bastante encontrado nas feiras livres da capital e interior do estado. Sergipe produz a raiz do município de Malhador, mas boa parte do inhame vem de outros estados, alimento que não pode faltar na mesa do nordestino. Aqui em Sergipe encontramos dois tipos da raiz, o inhame d'água e o roxo da costa, que é este aqui. Além de ser saboroso, é rico em vitaminas que ajudam no combate de doenças e ainda tem muitos benefícios para a saúde. O amido que se transforma em glicose através do inhame, ele vai ter uma captação mais lenta, consequentemente um controle da glicemia mais estável. Então as pessoas que são diabéticas têm uma boa opção de consumo de carboidrato, que é o inhame. Outro destaque importante do inhame são as fibras. As fibras que o inhame possui são excelentes, principalmente para as pessoas que querem fazer perda de peso. Henrique e Ana Maria não dispensam prato de inhame. A refeição faz parte do dia a dia do casal e se for bem acompanhado, melhor ainda. Sempre de domingo eu gosto de tomar um cafezinho da manhã, aí eu vou no mercado, no mercado Barra América. Eu compro sempre lá um inhamezinho. Tem que ter o inhame no cardápio? Tem que ter o inhame. É uma comida saborosa, não tem nada o que fazer, só lavar, cortar, lavar e colocar no fogo. O inhame é sim um alimento saudável, mas há que se ter alguns cuidados. Todo alimento que ele for usado de forma descontrolada, uma quantidade maior e associado a outros alimentos que não sejam saudáveis, por exemplo, o inhame associado a uma calabresa, a gente já não vai ter uma mesma proporção de benefício. Então, é ideal que as pessoas controle a quantidade de ser consumida do inhame e associado a alimentos de gordura menor. Um frango grelhado, ou até mesmo o ovo, ou queijos brancos.